Olá meu caro torcedor botafoguense, seguidor do nosso canal Um Facho de Luz, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, 12 de abril de 2021. Essa semana o Botafogo muda de chave e o foco é o jogo contra o ABC de Natal na próxima quarta-feira, agora dia 14, às 21h30 no estádio Frasqueirão. Mas você conhece a história do ABC de Natal? Conhece os confrontos, sabe como foram os confrontos e quantos entre Botafogo e ABC de Natal? Esse vídeo nós vamos contar um pouco da história do mais querido do Rio Grande do Norte e os encontros que aconteceram entre os dois clubes Botafogo e ABC. Mas antes de entrar no vídeo em si, eu quero te pedir, deixa logo o teu like, antes que você se esqueça, se inscreve no canal, é só apertar o botão vermelho, acionar o sininho e você está inscrito e apto a receber todas as notificações das atividades do nosso canal Um Facho de Luz. Eu sou José Milton Rocha, jornalista responsável pela produção de conteúdo desse canal e você está no canal Um Facho de Luz. Eu volto já, depois da vinheta. Bem meus amigos, então como eu dizia para vocês, esse jogo do Botafogo na quarta-feira é muito importante. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Botafogo precisa seguir em frente. Tanto para a afirmação do Marcelo Chamusca, o técnico do Botafogo que vem sendo bastante criticado pelas suas inconstâncias, constantemente ele está mudando a formação do time, o próprio sistema de jogo, não achou ainda o sistema nem a formação ideal e isso não é bom porque o Carioca é o laboratório, mas até agora a gente não está vendo o resultado. A Copa do Brasil, por outro lado, que é um campeonato totalmente atípico, é uma ótima oportunidade dele se afirmando aos poucos e conseguindo uma identidade de jogo para esse time do Botafogo. O jogo vai ser às 21h30, transmitido pela TV Globo e também pelo Sport TV com a nossa, com a locutora, com a narradora pé-quente Renata Silveira, que narrou o primeiro jogo dela na estreia, na sua estreia e na estreia do Botafogo na Copa do Brasil contra o Motoclube, a gente goleou por 5x0, então aquela superstição botafoguense está em cima, hein Renata? Vamos lá, pé quente, o Botafogo tem que vencer e bem e mostrar um belo futebol. Mas, como eu vinha prometendo para vocês, vamos contar um pouco da história do ABC, porque é muito importante a gente saber, conhecer o clube que o Botafogo vai enfrentar nessa quarta-feira. O ABC de Natal foi fundado na década de 1910, mais precisamente no dia 29 de junho de 1915, tem portanto 106 anos de história e várias curiosidades e aspectos interessantes marcam a história do ABC de Natal. Bom, como eu disse, foi fundado em 1915 por um grupo de jovens da elite da sociedade natalense. O ABC foi o primeiro time, foi o primeiro clube de futebol a ser criado no Rio Grande do Norte. E foi criado por quê? Porque os jovens sentiam falta de alguma agremiação futebolística, porque a cidade, as atrações da juventude, daquela juventude, naquela época do início do século passado em Natal, se resumia a um cinema e as festas religiosas. Então, a necessidade de uma agremiação esportiva, um futebol, fez com que esse grupo de jovens da elite da sociedade natalense criassem o ABC de Natal. E por que ABC? Agora, mais uma curiosidade. A sigla ABC representa os nomes dos países Argentina, Brasil e Chile. E é uma homenagem ao pacto da amizade entre esses países, que foi assinado em 1903. Então, o ABC já surge ressignificando a própria história, fazendo uma homenagem a esses países pelo pacto de amizades que eles firmaram em 1903. O ABC de Natal é dono de um Deca Campeonato, entre 1932 a 1941. Ele ganhou 10 títulos estaduais, o que lhe rendeu a inscrição no livro dos recordes, o Guinness Book. Então, o ABC de Natal está lá no livro dos recordes por ter obtido o Deca Campeonato. Outro fato interessante, outro curioso do ABC de Natal é que na década de 70, mais precisamente, em 1973, o clube ficou mais de 100 dias no exterior. Aliás, é um recorde também histórico de um time brasileiro no exterior. O ABC de Natal fez uma excursão pelos países da África, Ásia e Europa. Mas, sabe por que o ABC fez esse périplo, vamos dizer assim, mundial em 1973? Porque o ABC jogou com o Botafogo em 1972, aliás, é a única vitória que o ABC tem contra o Botafogo, venceu o jogo de 2 a 1, mas perdeu os pontos porque utilizou dois jogadores de forma irregular. Um deles, aliás, o Hildo, lateral esquerdo, que foi do Botafogo, que havia sido do Botafogo. Então, por causa da forma irregular como o ABC usou esses dois jogadores, Hildo e Marcílio, foi punido pela CBF, sendo suspenso dois anos do Campeonato Brasileiro. Então, em 1973, ele pôde fazer, então, essa excursão por África, Ásia e Europa, ficando mais de 100 dias no exterior, exatamente 112 dias. É um dos orgulhos, uma das façanhas do ABC de Natal. Curiosamente, esse jogo foi o único que o ABC ganhou no campo do Botafogo. Os dois clubes se encontraram seis vezes, o Botafogo ganhou cinco vezes, perdeu esse, mas como ganhou os pontos, né, é considerado, então, vitória. Então, nunca teve um empate entre os dois clubes e o Botafogo ganhou os seis encontros, vamos dizer assim. Porque nesse encontro de 72, o ABC utilizou dois jogadores de forma irregular. A última vez que o Botafogo jogou com o ABC foi em 2015, acho que pela penúltima rodada da Série B de 2015. O Botafogo venceu por 2x1 e garantiu ali o título de campeão da Série B de 2015. Que boa lembrança, né? Tomara que aconteça agora, né, a gente ganhe do ABC aí sem problemas, né, sem maiores dificuldades. Para a gente seguir tranquilo aí na Copa do Brasil, na terceira fase. Bom, agora vamos conhecer um pouco do ABC atual. O atual time do ABC vai ser descrito pelo nosso amigo PH Dias, do Universidade Esporte, uma rádio universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então o PH Dias contribuiu com o nosso vídeo, aliás, os nossos agradecimentos aqui ao PH Dias e a todo o pessoal que faz o esporte universitário, o nosso agradecimento. Fala galera do canal Um Faixo de Luz, eu me chamo PH Dias, faço parte do Universidade Esporte e estou aqui para falar um pouco sobre o ABC, o adversário do Botafogo na Copa do Brasil. Bem, o ABC passa por um ótimo momento na temporada, está fazendo uma boa campanha pela Copa do Nordeste, está em quarto com oito pontos, com duas vitórias e dois empates e uma derrota. No Campeonato Potiguar, está em segundo com um jogo a menos, apenas sete pontos. E o América é o líder com dez pontos, mas eles estão ali na disputa. Lembrando que o ABC está com um jogo a menos por conta desse calendário louco que se transformou o futebol brasileiro por conta, enfim, da pandemia que ainda continua e assola o país. Muito bem, um dos principais destaques da equipe ABCDista que eu pude anotar aqui na minha colinha são os jogadores de lado de campo. O Michael Douglas pelo lado esquerdo e o Alisson, um jogador que vocês conhecem bem, que jogou pelo Botafogo. São as principais armas da equipe ABCDista porque eles conseguem dar uma velocidade necessária e conseguem criar jogadas que os adversários sempre sofrem. O Alisson, principalmente pelo lado direito, ele sabe muito bem usar sua técnica, inteligência, velocidade, finaliza muito bem, um jogador experiente. E o Michael Douglas pelo lado esquerdo, com sua velocidade e também com sua técnica porque ele gosta de servir bastante os seus companheiros de equipe. Já o lado negativo, é que eu posso falar, é quanto à questão da defesa. A defesa do ABC é formada principalmente ao longo desses novos jogos foi pelo Elitão e pelo Vinícius Leandro e eles têm muita dificuldade nas bolas levantadas na área. Lembrando que os dois são zagueiros robustos, muito grandes, um pouco lentos na hora de marcar alguém, na hora do mano. Então, eles têm uma dificuldade, uma certa dificuldade quando a bola está levantada na área, principalmente em questão de posicionamento, de impulsão. Então, há um destaque negativo para a equipe do ABC. Um outro destaque negativo que eu também informo para vocês é quanto à questão da carência do seu banco de reserva. O ABC não tem jogadores que possam suprir algumas de suas necessidades caso o Alisson ou o Michael Douglas venha a sair. Então, um time que tem os 11 jogadores ali, presentes, mas que não tem um outro que possa desequilibrar como o Botafogo, acredito que eu tenha. Então, para mim, esses dois são os dois principais pontos negativos do ABC. O ABC, a zaga que bate muito cabeça na hora das bolas levantadas na área e um banco de reservas que pouco desequilibra. É isso, valeu e abraço a todos. Bom, você viu aí que os destaques do ABC atualmente, aliás, fazendo uma correção, que o PH disse que o ABC estava bem na Copa do Nordeste, acabou de ser desclassificado nesse fim de semana. O ABC perdeu para o Bahia de 3 a 1 lá na Fonte Nova. Então, vem aí psicologicamente e sofreu um baque, né? Assim como o Botafogo está praticamente desclassificado do Carioca, o ABC de Natal foi desclassificado da Copa do Nordeste, uma competição muito importante regionalmente. É uma competição que dá muito, dá dinheiro e dá visibilidade ao campeão. Bom, mas você viu aí que o nosso PH Dias disse que os destaques dele são o Michael Douglas e o Alisson, né? Aquele jogador, aquele atacante que jogou e deu muitas alegrias no começo ao Botafogo fazendo muitos gols bonitos. Vamos acreditar que vai dar a tradição. Qual é a tradição? É o Botafogo ganhar. Então, o Botafogo deve ganhar sim. Só ter cuidado com o Alisson, mas não é só ele, né? Tem o Michael Douglas e a defesa deles bate cabeça. Então, é hora da gente saber tirar proveito, principalmente nos cruzamentos, faltas, escanteios, né? Eu acho que dá para a gente ganhar com uma certa tranquilidade, com todo respeito ao ABC, mas dá para o Botafogo sair de Natal na quarta-feira com uma ótima vitória e com um futebol melhor do que o que vem apresentando. Ok, meus amigos? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, como eu já te disse, se inscreve no canal e logo mais às 17 horas, horário do Mato Grosso do Sul e 18, horário de Brasília, a gente se encontra aí na nossa live diária. Ok? Um abraço e até lá!